Música Abra comigo a palavra de Deus em Salmo 17 O Salmo que nós começamos esse culto Vamos ler a partir do versículo 5 Aleluia Diz assim Dirige os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem Dirige os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas, meus passos não vacilem Eu te invoquei ó Deus, pois me queres ouvir Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras Faz maravilhosas as tuas beneficências Ó tu que livras aqueles em quem te confiam dos que se levantam contra a tua destra Guarda-me como a menina do olho Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas Guarda-me como a menina do olho Esconde-me debaixo da sombra de tuas asas Fale pro seu irmão, você está debaixo de proteção Olha pra ele e fala Você crê? Crê Feche seus olhos, vamos orar Pai nós te louvamos por esta hora, Deus É maravilhoso termos a oportunidade de estar mais uma vez em tua casa Reunidos aqui para adorar o teu nome Para exaltar o teu nome que é santo Que é digno de honra De glória De todo poder, de toda exaltação Senhor, nessa hora nós nos desprendemos de tudo aquilo que somos Que temos, que sabemos Que pensamos saber E nos abrimos para que o teu manifestar venha sobre as nossas vidas Para que a tua glória se manifeste sobre o nosso ser Deus, nessa noite vem falar com os nossos corações Pai Vem nos visitar de forma profunda Que sobre esta casa, meu Deus Vem uma atmosfera de glória Que tudo aquilo que tentava neutralizar o teu mover O teu agir O teu sobrenatural Seja paralisado em nome do Senhor Jesus Cristo E que nós tenhamos livre acesso A tua sala do trono Livre acesso a ti, Senhor Pai, como foi cantado aqui Nada pode nos separar do teu amor Por isso invade-nos com o teu amor agora Invade-nos com a tua presença Invade-nos com o teu domínio Senhor, nós damos toda e total glória a ti Toda e restrita adoração ao teu nome Por isso manifesta o teu poder e a tua glória Que os céus possam vir à terra Que os céus possam vir à terra Que anjos passeiem por este altar Que anjos passeiem por esta igreja Que ao falar-nos aqui Familiares sejam tocados Pessoas em leitos hospitalares Sejam tocados, Senhor Pai, em nome de Jesus Cristo Que a tua palavra Toque bastou Que a tua palavra Que é poderosa Ao ser liberada deste altar Toque vidas Em nome de Jesus Cristo Nós nos apresentamos a ti Oferecendo o nosso melhor agora, Pai Recebe nossa melhor adoração Que é fruto de lábios sinceros De vidas que querem mais de ti Recebe a nossa adoração Nesta noite Em nome de Jesus Cristo Em nome do Senhor Jesus Amém E amém Aleluia Deus é muito sábio naquilo que faz Ele é o criador de todas as coisas Tudo que nós conseguimos contemplar Com os nossos olhos Teve de alguma forma O envolvimento do criador Seja criando de forma direta Ou então indiretamente Dando criatividade A criaturas Para que concebam Criações Mas Sem sombra de dúvidas O item que Deus criou E que dispendeu o maior cuidado E que tomou conta Para que fosse perfeito Em sua funcionalidade Foi o ser humano E você poderia dar Glória a Deus por isso Esse cuidado De Deus Ao criar o ser humano Nos distinguiu De todos os outros animais O ser humano É um animal racional Alguns não tão racionais Outros mais racionais Mas ele é Ele se destaca Entre todos os outros seres Porque ele foi feito A imagem e a semelhança De Deus Agora De toda a estrutura Óssea De nervos Todos os órgãos Tudo que Constituiu o ser humano Em cima De tudo isso Deus escolheu Criar uma pele Olha para o seu irmão Está entendendo? Você já vai entender Olha um pouco Para a sua pele Vê se ela está bem Se as ruguinhas já chegaram Pele Alguns Tem uma pele Com uma tonalidade Outros com outra tonalidade Outros ao tomar sol Mudam de tonalidade O paulista tem E é o único capaz De ter o bronzeado Escritório Não é isso? Quando você chega na praia Você já sabe Quem é de São Paulo Pele A pele Faz parte do Sistema Tegumentar E ela é dividida Basicamente Em três partes A epiderme A derme E a hipoderme Falei Oh Nada que você não leia No Google Mas tudo bem É uma camada Basicamente De proteção De todo o nosso corpo Sem a pele Nós não conseguiríamos viver A pele está envolvida Em diversos sistemas E funções Do nosso organismo Como o sistema excretor Quando você começa a suar Ele está liberando toxinas E é importante Que você consiga suar mesmo Porque as toxinas vão embora Como a própria proteção do corpo Como eu já disse A pele é a relação Do homem Com o ambiente exterior A pele É uma termorreguladora Ela não deixa que os órgãos Congelem ou derretam A pele A pele auxilia no metabolismo A pele é importante Fale pro sermão Cuide da sua pele E o que isso tem a ver O que é isso O pastor fez convênio Com o dermatologista O que isso tem a ver Com Deus O que isso tem a ver Com a nossa vida espiritual Se a pele Com o ambiente Ele regula Ele regula pra que eu não morra Derretido Que eu não morra congelado Ele não me deixa ficar Tão quente Nem tão frio Ele me deixa ficar Na presença do pai É o espírito E é óbvio Que eu não vim Nessa noite aqui Falar sobre a pele natural Pra ela você cuida Com os teus cremes Com os teus tratamentos Faça o que você quiser fazer Pra tua pele Mas Quando até a pele física Começa a ser atingida Na Bíblia Eu quero te mostrar Isso é uma evidência Da natureza do homem Que se mudou Existem duas formas De se relacionar com Deus Pergunte quais são Tá, eu vou falar Nossa, você tá rápido aí Aleluia 2014 Tá o que? Turbo novo Existem duas formas De se relacionar com Deus Mais ou menos Alguns ainda estão em 2013 Existem duas formas De se relacionar com Deus Ah, também não precisa Calma Não precisa pôr contra a parede Ou você tenta agir Sozinho Da tua forma Nas tuas concepções E a tua maneira Ou você entrega Total controle a Deus Ou você tenta fazer Do teu jeito Ou você tenta Que seja do jeito de Deus E eu sei que você Já escutou isso Muitas vezes Mas como é difícil Viver isso Como é difícil Entregar total controle A Deus Em todas as circunstâncias De nossas vidas Mas eu quero te alertar Nessa noite Como você vai começar O teu ano De 2014 Nós somente estamos No primeiro culto Deste ano Primeira quinta-feira Do ano Mas Deus já quer te alertar Como você vai escolher Se relacionar com Deus Como que a tua pele espiritual Vai se relacionar com Deus Que te criou Será que vai ser Só do teu jeito Só na dor Da tua espera Só na dor Das coisas que você não vê Ou será que ainda O total controle Será de Deus Será que ainda O total controle Será dele Quando nós escolhemos Agir da nossa forma A nossa maneira A nossa pele É mudada Ninguém me falou amém Porque ninguém Está também em dúvida Muito bem Gênesis capítulo 3 Vamos começar do começo Versículo 6 Gênesis capítulo 3 Versículo 6 Se você não encontrou Gênesis capítulo 3 Vai em fé Vai dar tudo certo Está aí Gênesis 3 6 Vendo a mulher Que a árvore era boa Para comer E agradável aos seus olhos Árvore desejável Para dar entendimento Tomou o fruto E comeu E deu também ao seu marido E ele comeu com ela Qual seria o problema De comer um fruto De uma árvore Estando num jardim Nenhum A não ser o fato De que essa Era a única Exclusiva árvore Que você não deveria comer Era a única Restrição que tinha Naquele jardim Era a única Possibilidade De cometer um erro E eles conseguiram Cometer Capricharam E foram justamente Atrás do erro Influenciados Influenciados pela manipulação Maligna da serpente Do próprio Satanás Tentaram agir De sua própria forma E entenda comigo Depois que o homem Depois que o homem Peca A sua pele E passa a ficar Descoberta Depois que o homem Peca O versículo 7 Diz que Depois que eles Pecaram Os seus olhos Foram abertos E perceberam Que estavam Nus Até então Não existia Essa concepção Não existia Esse temor De estar nu O pecado Traz Decomposição Para a pele Deixa eu repetir de novo O pecado Faz a pele Entrar em decomposição É por isso Que você envelhece Você Seria um ser eterno Se não fosse o pecado Então você Fica se preocupando Com as linhas de expressão Com botox Não botox Com o que Seja o que for Porque a tua pele Está num mundo Que jaz no maligno E ela se decompõe Quando você morrer A tua pele Não vai valer Para nada Ela é sua Tua capa De proteção Aqui na terra Mas não dá Para viver Somente na pele Não dá Para viver Somente na carne E eu vou chegar No que eu estou Querendo te mostrar Aqui O pecado Traz ao homem A consciência De que não adianta Mais só a pele A pele Sozinha Não me protege Mais Então vou tentar Fazer alguma coisa Diz o versículo 7 Eles perceberam Que estavam nus E foram para a primeira Loja de outlet Da terra Como não tinha muito O que fazer Eles foram para a loja Fig tree Cozeram folhas de figueira Ficaram e fizeram Para si aventais Sei lá Uma sainha Com estrazo Alguma coisa Para a mulher Um terno Com folhas de figueiras Linho egípcio Para o homem Alguma coisa Eles fizeram Mas fizeram Daquilo que não seria A função das folhas Entenda comigo Que essa tentativa De Adão E Eva Após a queda De rapidamente Pegarem as folhas E prepararem para si Roupas Significa A tentativa Fácil De consertar Um erro Significa A tentativa Fácil De remediar Aquilo que já não tem Mais remédio A partir de agora Para que a pele Estivesse coberta Seria necessário Sacrifício Eu amo esse silêncio Significa Que você está pensando Ou que está pensando Em outra coisa Sem sacrifício Não haveria Mais como Cobrir A minha Vulnerabilidade O homem Se tornou Vulnerável Em sua pele Percebi Nossa Estamos nus O que aconteceu Vamos fazer folhas Vamos nos cobrir Rapidamente Com folhas Sempre Que o homem Erra Sempre que você Comete um erro A principal tentação Que você tem É colocar panos quentes Rápido Para que ninguém Perceba o que você fez É manipular Rapidamente Para que ninguém Perceba a tua falha Ou fingir que nada Está acontecendo E continuar Vivendo com o mesmo erro E Deus nos chamou Hoje Primeiro culto De 2014 Para te desafiar Exatamente nisso Quais são as áreas Que você quer Conserto Mas não quer Sacrifício Quais são as áreas Que você quer Até se consertar Mas não quer Sacrificar muito não Vamos pegar a primeira coisa Que tem em mão Vamos só nos cobrir Está tudo certo Já por pensar Porque eles perceberam Que estavam nus Eles andavam nus O tempo inteiro E por que a nudez Agora trouxe Temor Trouxe vergonha Porque eles descobriram Que a pele Estava sem proteção Fala para o seu irmão Sua pele está sem proteção Se você for para uma praia Eu não Que sou carioca Tenho essa pele linda Se você não passar Um protetor Principalmente nas áreas Mais descobertas Você vai ficar vermelho Você vai ter dor de cabeça Depois de alguns dias Tua pele vai descascar Hoje de manhã Eu estava com um amigo Na prática do nosso esporte E eu percebi Que ele foi começando A ficar vermelho Durante o jogo Ele Uma camisa vermelha E ele E chegou um momento Que eu já não percebia Se era ele Ou a camisa Falei Vai desmaiar Eu Como a minha esposa Já me alertou Eu passo O protetorzinho Antes Como uma criancinha Todo mundo zoa Mas eu fico inteiro Hoje ele está por aqui Vermelho Mas eu não vou pedir Que ele fique em pé Tudo bem A tua pele Precisa de proteção Fale A minha pele Precisa de proteção E é óbvio Que agora Eu já não estou falando Da tua pele natural Eu estou falando Da tua vida espiritual Você as vezes Comete erros Você as vezes Comete falhas E quando Você é no meio Dos teus erros E falhas Vamos falar De maneira mais clara Quando você tem comportamentos Que desagradam a Deus E mesmo assim Acha Que pode chegar Diante de Deus Nem mencionar Aquilo que você fez de errado E achar que Deus Vai te abençoar Você está fazendo Como Adão fez Você pegou a primeira folhinha Se cobriu E falou Não Vamos fingir Que nada aconteceu Para que exista O conserto É necessário O sacrifício Deus vai Conquidir isso No versículo 21 Do capítulo 3 Olha o que a Bíblia diz Fez o Senhor Deus A Adão E a sua mulher O que ele fez? Túnicas De peles E os Vestiu É óbvio que ele não está falando De pele humana Ele está falando De peles De animais Agora vamos pensar De maneira rápida E prática Para que eu possa fazer Uma túnica Com a pele de animais Eu tenho que sacrificar Os animais antes Então o derramamento A Bíblia estava querendo nos ensinar Com isso A Bíblia estava querendo mostrar Que todo homem Quando sai do seu processo natural Toda mulher Quando sai do seu processo natural E começa a caminhar De forma errada Na terra Na verdade Assumiu uma natureza animal Não é mais uma natureza espiritual Assumiu uma natureza carnal Não anda mais como homem Anda como um animal Anda como um escravo Por isso que as peles De animais Representavam isso A imundície do homem A necessidade Que o homem tinha De sacrificar Ele estava começando A fazer um plano perfeito Para mim e para você E eu não vou muito fundo Nesse plano Porque senão Eu perco o final Da minha pregação Mas o que você está disposto A sacrificar hoje Antes que nós possamos continuar Qual vai ser o teu sacrifício? O que você vai falar? Deus eu quero sacrificar A ti agora pai Chega desse meu tipo De comportamento Deus Chega desse meu tipo De linguajar Chega desse meu tipo De olhar Chega talvez Desse meu relacionamento Chega dessa ausência De leitura da palavra Chega É maravilhoso publicar O ano será de portas abertas O ano será de derramar dos céus E eu creio que será Mas a pergunta de Deus É onde está O teu sacrifício? Onde está O que você vai fazer Para fazer a tua parte? Deus te chamou aqui Para te desafiar Nessa noite E se você entender Esse desafio Em outras palavras Se você abraçar Esse desafio Eu garanto a você No espírito Que o teu ano De 2014 Será o melhor ano Da tua vida Será o melhor ano Em Deus Será o melhor ano Em sinais Será o melhor ano Em prodígios Será o melhor ano Em respostas Deus Quer um sacrifício Agora no altar Deus te chama Para esse sacrifício Cabastos Ricatarababastores Show Homem Olha a tua condição Você está parecendo Um animal Vestido Coberto Com vestes animais Porque você saiu Da tua forma natural De ser A Bíblia A Bíblia Começa a repetir Esse padrão Vai lá para Gênesis 27 Eu quero te mostrar Haviam dois irmãos Gêmeos Você conhece a história Jacó E Esaú Esaú Era o filho mais velho Jacó Consequentemente O mais novo Na cultura hebraica O filho mais velho Recebia primeiro A bênção De seu pai Era como se o pai Guardasse o melhor Da bênção Para o seu primeiro filho E ele Praticamente Resumidamente Recebia o dobro Do que os outros irmãos Só por ele ser o primogênito Então Isso era algo Que a família esperava Mas era algo Que já estava pronto Você é o filho mais velho É o filho mais velho Não há como mudar Essa questão Você vai ser abençoado Duplamente Você é o primogênito Mas aqui está a história Desses irmãos Aconteceu que Isaac envelheceu Seus olhos Se escureceram De maneira que Ele não podia ver Fale Não podia ver Fale Oportunidade Aí estava Uma oportunidade Para cometer um erro Sempre Satanás Vai te oferecer Oportunidades Se você estiver achando Que as tentações Vão acabar E aí sim Você vai caminhar Na presença de Deus Esqueça As tentações Vão continuar existindo As oportunidades Para pecar Vão continuar existindo E o que muda É a presença de Deus Na sua vida Para dizer não Jacó estava meio cegueta Não podia ver E ele chama Ezaú Seu filho mais velho E fala Filho Ele fala Estou aqui Ele diz Olha eu já estou velho Eu não sei qual vai ser O dia da minha morte Agora faz o seguinte Pega as tuas armas Pega a tua alvaixa Pega o teu arco Vai para o campo Pega para mim uma caça Faz um guisado saboroso Do jeito que eu gosto Traz para que eu coma Para que minha alma te abençoe Antes que eu morra Rebeca escutou Que Isaac falava O seu filho Ezaú Foi Ezaú ao campo Para apanhar a caça Que havia de trazer Então O pai chega e fala Ezaú Meu último pedido Antes de morrer Para que eu possa te abençoar Eu já não sei Quanto tempo vou morrer Ele devia estar sentindo Que estava chegando o tempo Vai para o campo Pega as tuas armas Vai caça Faz aquela sopa saborosa Que eu gosto demais E traz para mim Porque eu quero comer Te abençoar E morrer É o meu pedido final Filho Porém Rebeca Estava escutando E se você for ler A história a fundo Existe um favoritismo De Rebeca Em relação ao seu filho Mais novo Jacó E Rebeca ao escutar Aquilo Oferece oportunidade Fácil De fácil acesso Para as bênçãos de Deus Sempre Que alguém te vender Fácil acesso As bênçãos de Deus Desconfie Glória a Deus Por alguém que diz Glória a Deus Sempre Que alguém te vender Oportunidades fáceis Para a glória Para as bênçãos De Deus Desconfie Temos aqui então Dois paralelos Duas situações Distintas Um Exaú Que estava disposto A ir para o campo A se esforçar A se sacrificar Para voltar Preparar uma sopinha Dar para o seu pai E depois receber a bênção Esforço Sacrifício Vida no altar Isso traria a bênção E do outro lado Tinha alguém Que oferecia Um caminho mais fácil Só vem aqui Vem há sete semanas A nossa campanha Você vai sair daqui Com carro novo Empresa nova Mulher nova Vai dar tudo certo Porque esse é o evangelho Que tem se vendido Está aí comigo ou não? Um evangelho Que é fácil Receber bênçãos Que quando eu venho Para a presença de Deus Eu venho só Para receber bênçãos Mas eu não venho mais Para sacrificar Isso é doutrina de Jacó Isso é engano Isso é afastamento Daquilo que é original Em Deus Isso é ausência De sacrifício Eu não preciso Do Deus que faz Algo por mim Eu preciso Do Deus que é Tudo para mim Poxa Essa é frase De Facebook Essa Essa Eu não preciso Do Deus que faz Algo para mim Eu preciso Do Deus que é Tudo para mim Deus eu posso Ter tudo Eu te louvo Eu posso não ter nada Eu te louvo também Pode estar tudo Dando certo Eu te adoro Talvez as coisas Dêem errado Eu continuo Te adorando Tu és o meu Deus O nosso relacionamento Está acima daquilo O que o Senhor pode me dar Oh Oh A Bíblia descreve Que Jacó era um cara Não era tão trabalhador Como seu irmão Ele era mais preguiçoso Então Rebeca chega lá Na sala Jacó estava jogando Playstation 4 Não há nada de errado Com Playstation 4 Estava ali Ele fala Filho Deixa eu te contar Uma história Rápido Vamos fazer uma armação Urgente Urgente Eu acabei de ouvir O teu pai Dizendo para Exaú Buscar a caça Lá no campo E trazer o guisado É a nossa oportunidade É a nossa oportunidade É a nossa oportunidade Versículo 6 Rebeca chegou para Jacó Seu filho e disse Olha Eu ouvi o teu pai Falando com Exaú O teu irmão Dizendo Traz a caça Faz um guisado saboroso Para que eu come Te abençoe Diante da face do Senhor Antes que eu morra Agora filho Escuta a minha voz Eu te mando Vai ao rebanho Não é que ele vai caçar Vai lá onde as ovelhas Estão já no rebanho Já estão sendo apacentadas Vai ali Pega a ovelha dali Dois bois Dois bons cabritos E eu farei deles Um guisado saboroso Para o teu pai Como ele gosta Eu vou levá-los Para o teu pai Para que coma Para que te abençoe Antes da sua morte Que mãe maravilhosa Que proposta maluca Mas quantas vezes nós Caímos Nesta proposta Quantos esposos Que estão aqui Que se preocupam mais Se a tua esposa ora E você não ora nada Você chega para ela e fala Olha por isso aí A gente está precisando orar mais Você não está orando nada Ora aqui Ela ora Ela lê Ela faz E eu sou Jacó O pastor ora O pastor faz O pastor jejua Eu não preciso Eu me comporto como Jacó Não A benção do Deus Que é todo poderoso Envolva O que envolver De sacrifícios Que trabalho Jacó ia ter O rebanho Ficava do lado Da tenda O trabalho dele Era desligar o playstation Colocar no pause Sair Pegar Dois cabritinhos Do rebanho Trazer E nem a sopa Ele ia preparar Mãe Prepara aí Beleza Só isso Que ele ia fazer Fala para o seu irmão Você aceitaria? Sabe quando a gente Aceita bênçãos Como o de Jacó? Ninguém pergunta como Porque você está com medo Até do que eu vou dizer A gente aceita Bênçãos como a de Jacó Quando a gente trata O evangelho De forma esotérica Hoje está uma bênção Tratar o evangelho De forma esotérica É achar que Deus Não precisa Da minha busca E da minha intimidade Eu só tenho Deus Como um acesso A respostas fáceis Então eu trato De forma esotérica Ah, eu escutei dizer Que lá no bairro Não sei aonde Tem uma irmã Que nem sai de casa Ela anda com um coque E meu Deus Ela revela tudo Meu Deus do céu Em uma hora Ela é igual a fotótica Revela toda a tua vida Em uma hora Meu Deus Vamos lá rapidinho É só marcar um agendamento Com ela Ela sabe tudo Aleluia É como ir no rebanho E buscar cabito Você está entendendo? Buscar a Deus Como Jacó buscou É quando você Não tem intimidade Nenhuma com a Bíblia Mas quando o cinto Aperta Você fala Ai Senhor Aleluia E aí você abre a Bíblia Aí você abre o primeiro versículo lá Arrependei Oh Deus Calma aí Melhor de três Melhor de três Tratar com Deus assim Senhor Se eu chegar O farol der verde É porque é pra ir Se der vermelho Não é Tratar Deus Como se trata o esoterismo Você está entendendo? Como isso é cultura E nós temos que quebrar Essa cultura Deus não é esotérico Ele é soberano Charabastou Que está Bastou Sempre vai existir Uma Rebeca E não estou falando De mulher especificamente Tá? Sempre vai existir Um personagem Na história Que vai oferecer Um caminho mais fácil Para a bênção Sempre Sempre vão existir As faixas Traga o seu amor De volta Em cinco dias Se ele morar Mais longe Em dez Mas eu trago Sempre A facilidade Vai se oferecer Porque é muito mais fácil Ver o outro Sacrificar Do que você mesmo Jacó Continua na tua Traz só os cabritinhos Que estão do lado E eu faço a sopa Vai dar tudo certo Olha como Jacó Era um homem espiritual Ele estava preocupado Versículo 11 Jacó disse pra sua mãe Olha Mãe Versículo 11 Do capítulo 27 Continua lendo comigo Exaú Meu irmão Ele é cabeludo Ou seja Tem muito pelo Eu sou homem liso Se meu pai me apalpar Eu vou ser Para os seus olhos Como enganador Assim eu vou trazer Sobre mim maldição E não bênção Oxa Que discernimento Sabe o que ele estava fazendo Preste atenção comigo Ele estava manipulando A sua bênção Ele não estava preocupado Que ele estava enganando o pai Ele estava preocupado Em ser pego Ele estava dizendo assim Não, não Deixa Vamos fazer o seguinte Se meu pai me pegar errando Porque eu sei que eu estou errando Eu vou receber maldição Não vou receber bênção Então eu tenho que fazer Um plano direitinho Porque já que é pra errar Vou errar direitinho Vou manipular direitinho Vou fingir direitinho Vou falar uma coisa Mas vou fazer outra Vou me comportar de um jeito Mas vou agir de outra forma Eu vou fazer igual Jacó A minha preocupação Não é estar errando A minha preocupação É ser pego no erro Isso não é arrependimento Isso é manipulação Glória a Deus Porque nós não somos Uma geração como Jacó Eu estou dizendo isso Pela fé Comece a analisar Nesse primeiro culto Do ano Quais são os comportamentos De Jacó Que você ainda tem Quais são os comportamentos De manipulação Que você ainda tem Quais são O que você ainda faz Que você sabe Que é errado E o medo Não é ser descoberto Não é arrependimento O medo é ser descoberto Sua mãe falou Filho Que a tua maldição Seja sobre mim Obedece somente A minha voz Vamos Traz logo o cabrito Versículo 13 Toda facilidade De bênção Gera inconsequência Não tem problema não Se der errado Que deu Tudo se estourar Estoura em mim Está tudo certo Vamos embora Traz o cabrito Ele foi Pegou Trouxe para a mãe A mãe fez a sopinha Como o pai gostava Rebeca pegou os vestidos De Exaú Seu filho mais velho Que tinha conseguido em casa Vestiu a Jacó Seu filho menor E preste atenção agora Com a pele dos cabritos Cobriu as mãos E o pescoço De Jacó Mais uma vez O homem está se cobrindo Com pele de animais Ele estava lembrando O que aconteceu com Adão Quem está entendendo De glória a Deus Ele estava falando Agora eu me tornei Um verdadeiro animal Eu estou completamente fora Do propósito Que Deus tem para a minha vida Quando você está fora Do propósito Que você tem Em Deus Você fica Irreconhecível Você sabe O que eu estou dizendo Você conhece pessoas Que já caminharam com Cristo E de repente Se perderam Ficaram irreconhecíveis Nos seus conceitos Nos seus comportamentos No seu modo de viver Porque estão com pele De animais sobre si Eu sei que essa palavra É forte Mas é por isso Que eu estou pregando Pergunta para o sermão Como está a tua pele E aí ele chega lá Pensa bem Na cena Vestido de pelo De animais Entra o pai cego O cara não estava Respeitando o pai No leito de morte O interesse dele Era a bênção Ele chega para o pai E fala Oi pai Tudo bem? Deu o guisado para o pai O pão Na mão de Jacó O seu filho Versículo 18 Ele foi ao pai E falou Pai Ele disse Eis-me aqui Quem és tu Meu filho? Jacó Jacó Disse para o seu pai Eu sou o Esaú Eu sou o Esaú Eu sou o teu primeiro filho Eu fiz como você me disse Vem aqui Vem comer da minha caça Vem me abençoar Então Isaac Disse para o seu filho Como é isto? Que você tão cedo Já achou a caça Meu filho Como acabei de te mandar Que é isso? Express O que aconteceu? Ele disse Ah não Porque o Senhor Olha o que o cara está dizendo O Senhor Teu Deus Mandou a caça Ao meu encontro Fala para você irmão Perdeu a noção Quem dera Só Jacó Tivesse perdido a noção Quando uma pessoa Anda com vestes de animais Em alguma área De suas vidas Eles perdem a noção Do que é moral Do que é padrão Do que é ético Do que é espiritual Do que é tudo E eu estou Pregando Para pessoas Que neste momento Estão com vestes de animais Em alguma área De suas vidas E o silêncio Se fez Em toda a congregação Há alguma área De sua vida Que você tem que verificar Se não estão tentando Te vestir com vestes de animais Tentando tirar Da tua natureza Original em Deus Choquetá Bastorete Oh Eu sou Exaú Ele disse Deus me deu a caça Então Isaac Falou para Jacó Chega agora então Deixa eu te apalpar Meu filho Ele já sabia Que o pai ia fazer isso Para ver se você É meu filho Exaú mesmo Ou não Então Jacó Chegou para Isaac Seu pai Isaac o apalpou E disse Calma aí Isaac já estava Meio velho Estou doido A voz é de Jacó Mas as mãos São de Exaú Alguma coisa está estranha Ele não estava Entendendo o que estava acontecendo E não conheceu Porque suas mãos Estavam cabeludas Como as mãos de Exaú Seu irmão Então ele o abençoou E disse Presta atenção És tu meu filho Exaú Mesmo És tu meu filho Exaú Mesmo Fale comigo Oportunidade Se o diabo te dá Uma oportunidade Para pecar Deus também Vai sempre te dar Uma oportunidade Para sair fora Aplauda o Senhor Sempre Na hora do Vamos ver Na hora que a coisa Ia pegar Ele ia receber a bênção Isaac E ele Você é mesmo O meu filho Exaú Tipo Era a chance Era a oportunidade De falar Me perdoa Me arrependo Era a chance De ele escrever Uma outra história Quantas oportunidades Deus nos dá Em todo momento E quantas vezes Nós ignoramos Se você for parar Para pensar E fazer uma retrospectiva Dos pecados De 2013 Você vai ver Que em todos os momentos Deus te ofereceu A oportunidade De livramento Você ignorou todos Deus falou Olha Não entra nesse chat Com essa pessoa Não conversa com essa pessoa No whatsapp não Olha Bloqueia esse telefone Olha Não fala com essa pessoa aqui Mas você ignorou E cada vez As peles foram mudando As peles que eram espirituais Foram se tornando carnais E chegou um tempo E que você ignorou As oportunidades E sucumbiu a pecado Mas Deus está aqui Nessa noite Para te oferecer Uma troca de peles Deus está aqui Nessa noite Para te oferecer Uma novidade de vida Uma novidade de vida Esse será um tempo De libertação Oh Xerababastos Sabe por que Deus faz isso? Porque eu me lembro De Josué Quando Deus chegou Para ele Ele falou assim Josué Prepara o meu povo Hoje e amanhã Porque ao terceiro dia Eu vou visitar o meu povo Se Deus está te pedindo Santificação Entrega Mudança de atitude É porque ele quer Derramar sobre a tua vida Ele quer derramar Sobre a tua vida Ele vai derramar Sobre o teu ano De 2014 Mas qual é a área Da tua vida Que você tem que falar Chega Chega Ele dá a chance Para Jacó Você é mesmo Quem você disse que ser? Então ele diz Calma aí Ainda não estou Não estou ciente Chega perto de mim Versículo 25 Deixa eu comer a caça Do meu filho Para que a minha alma Te abençoe Ele chegou Comeu Também deu vinho Bebeu E disse Lizaque seu pai Chega aqui Me beija meu filho Chegou Beijou Sentiu o cheiro das vestes E o abençoou Disse O teu cheiro Do meu filho É como o cheiro do campo Que o Senhor abençoou E começou a abençoá-lo Como você se sentiria Se soubesse Que a sua bênção Foi manipulada? Será que você daria Realmente glória a Deus? Seja sincero É óbvio que não A bênção que Deus tem Para as nossas vidas É uma bênção genuína É uma bênção adequada É uma bênção Correta Deus quer nos lavar Espiritualmente Uma das formas Que a Bíblia Escolheu Para descrever De quando Alguém estava Doente De quando Alguém estava Distante Daquilo que era O propósito De Deus Principalmente No antigo testamento Mas também Em algumas passagens Do novo Mas principalmente No antigo Era quando a pessoa Adquiriu uma doença Chamada lepra Fale comigo Lepra Lepra De maneira figurativa É uma ilustração Do pecado A lepra É uma doença Que pasmem-se Atinge Diretamente A sua Pele Hoje em dia Não é tão comum Se falar de lepra Porque é uma epidemia De até certa forma Controlada Mas naquela época Principalmente Nos antigos Do antigo testamento Era uma doença Era uma epidemia Praticamente incontrolável Não se sabia O que fazer Então quando a pessoa Adquiria lepra Ela era tirada Do convívio social Ela era colocada À margem do convívio Ficava meio que Numa quarentena Até para ver Se sarava Ou se morria Se voltava O sacerdote Tinha que olhar Para ver se estava curado Ou não Pegar lepra Adquirir uma doença Na pele Era o pior mal Que podia acontecer Com alguém Lepra A lepra Começava a corroer A pele Os membros Começavam a cair Definhar Era a decomposição Em processo acelerado É efetivamente A figura do pecado Na verdade Quando as pessoas Estavam convivendo E elas eram colocadas À parte Nesse local Onde elas ficavam Fora da aldeia Esse local Em hebraico Significa O vale Da sombra Da morte É por isso Que salmo 23 Diz Ainda que eu esteja No vale Da sombra Da morte Ainda que eu esteja A parte Com lepra A tua vale E teu cajado Me consolam Eu vou chegar lá Lepra Para me curar Da lepra Para me curar Do pecado Eu tenho que Fazer algum Sacrifício Segundo a reis Capítulo 5 Versículo 1 Deixa eu começar A pregação De hoje É aí Vigília O outro Segundo a reis 5 1 Diz assim Tudo bem Naaman Capitão Do exército Do rei Da síria Tipo Olha quantos Quantas patentes O cara tinha Ele era capitão Do exército Do rei da síria Uma nação Totalmente preeminente Uma nação Muito importante Naquela época Uma nação Que tinha um poderio Bélico Gigantesco Uma nação Importante O cara era o capitão Desse exército Ele era um grande Homem diante Do seu senhor Um cara De muito respeito Porque por ele O senhor Dera livramento Ao sírios Era um cara Top Um cara Na sociedade Alto Esse homem Era um herói Valoroso Porém Leproso Até rima Era um herói Valoroso Um homem Valente Porém Tinha lepra A vida dele Não era perfeita Porque A despeito De suas grandes Conquistas E vitórias E de respeito Que ele tinha Ele tinha lepra E lepra Não dá pra esconder Deixa eu começar A pregar agora Em português Se você tem Lepra espiritual Não dá pra esconder De mim Que sou carnal Com olhos humanos Você esconde Mas no mundo espiritual Todo mundo sabe Da tua lepra Estou dizendo Todo mundo Anjos E demônios Eles sabem Onde você é leproso Eu já contei a história Pra vocês Do baterista Da minha banda Né? Quem já ouviu Essa história Então não vou contar De novo não Eu ia contar De qualquer jeito Só fiz isso Pra criar um drama Há muitos anos atrás Outro lugar Outra igreja Outro ministério Só pra se Essa pessoa Não tá mais O nosso convívio Aqui tá Tá em outro lugar Em Deus Glória a Deus Eu tocava contrabaixo E o baterista Tocava a bateria Muito bem O baterista Tocava a bateria Isso é maravilhoso Aí A gente foi ministrar Numa igreja E a gente tá lá Pra te adorar Sabe quando a música Dá um silêncio Caiu uma moça Na primeira fileira Começou a gritar Era uma igreja Que o pessoal Não sabia o que fazer O pessoal meio que cercou Uns iam com a bíblia aberta Não conseguia fazer Tipo aquela cena De exorcista Sabe? De repente A menina Com uma voz grossa Olhou pro baterista E falou Você? Você? Eu tava meio que perto Falei Eu não Eu não Eu não Eu não Não tenho nada a ver com isso Aí O cara começou a diminuir Atrás do instrumento Ela falou Eu não acredito Que você tá aí Ontem você teve comigo Aí quando ela começou A falar isso Eu já olhei pro baterista Sai, sai, sai Finge dor de barriga Vai embora Vai embora Não volte mais Vai, não pegue mais Vai, vai, vai Ele saiu correndo Ficou lá atrás Numa salinha que tinha Eu fui lá atrás Ele tava deitado no chão Desesperado Porque estava em pecado Com a sua namorada E eu disse pra ele Sabe de uma coisa? Quase que eu falo o nome Sabe de uma coisa? Lepra espiritual Não se esconde de ninguém Você pode esconder de mim Mas de anjos e demônios Se não Jesus Cristo Não tinha falado Pros seus discípulos Quando voltaram Falou Nossa A gente foi A coisa aconteceu Meu Deus Muitos milagres Muitas coisas aconteceram Fiquem tranquilos Não fica achando Que vocês estão felizes Porque o nome de vocês Tá conhecido na terra Importa é saber Como o nome de vocês É conhecido nos céus Então vamos falar sinceramente Aqui só é você Como o teu nome é conhecido nos céus Melhor Como o teu nome é conhecido no inferno Eu sei que isso é maravilhoso É o que você quer ouvir No começo do ano Não é o que você quer Mas é o que nós precisamos Jacó e agora Jacó já foi E Namã agora Chefe do exército Leproso As tropas da Síria Saíram da terra de Israel Levaram preso Uma menina Que ficou a serviço Da mulher de Namã A menina disse pra senhora Poxa se o meu senhor Estivesse diante do profeta Que está em Samaria Ele o restauraria Da sua lepra Pensa a menininha lá Foi levada Foi levada Escrava Namã devia ter ido em todos os médicos Todos os hospitais Foi em todos Não achava cura E a menina um dia Ela ó Deixa eu dizer ó Não quero fazer confusão não Sou pequenininha aqui Mas Se o Namã conhecesse O profeta que existe lá em Samaria Ah Ele estaria curado A pessoa que não precisa de cura Corre atrás de todo mundo Namã foi lá Se essa é a solução Tudo bem Versículo 4 diz assim Namã foi então Notificou ao seu senhor Disse olha A menina falou Que eu preciso ir pra Israel O rei da Síria Falou vai Não vai sozinho Eu vou enviar uma carta pro rei Foi Tomou na sua mão Dez salentos de prata Seis mil ciclos de ouro Dez mudas de roupa Levou a carta Pro rei de Israel E disse vem Quando chegar essa carta Saiba que eu te enviei Namã meu servo Você o cure da lepra Pensa que beleza Namã chega com todo o exército da Síria Com uma cartinha pra mão do rei de Israel Ele abre Não tinha e-mail na época Ele abre a carta Estou mandando o capitão do meu exército Ele tem lepra Cure-o O rei de Israel ao ouvir isso Versículo 7 Ao ler a carta Rasgou as suas vestes Sinal de desespero E disse Sou eu Deus? Pra matar e vivificar Pra que envia a mim um homem Pra que eu cure da lepra Pelo que deveras notar Eu peço Vede que essa pessoa Busca ocasião contra mim O rei falou Estão tentando fazer um motivo de guerra Não tem como eu fazer Cura E agora? O rei estava pensando de forma humana Mas Deus sempre tem uma forma espiritual Pra curar a lepra O pecado que te persegue há anos O pecado que te persegue há dias O pecado que te persegue há meses Talvez na tua mente você ache que é impossível vencê-lo Talvez na tua mente você ache que é impossível renunciar Talvez você aja como o rei de Israel agiu Eu rasgo as minhas vestes Não dá É muito difícil Mas glória a Deus Diga glória a Deus Glória a Deus que existiu um profeta Tecabastou Porque o versículo 8 diz Quando Eliseu ouviu Que o rei de Israel tinha rasgado as suas vestes Ele mandou dizer ao rei Preste atenção Que bem isso Por que você rasgou as vestes? Por que você está desesperado? Deixa a pessoa vir até mim Porque ele saberá que existe profeta em Israel Checabastou Ele saberá que existe profeta em Israel Deixa vir até mim Deixa vir até mim E é o próprio Senhor que te diz nesta noite Lá pra Bastos Aonde você estiver Com a dificuldade que você tiver A área que você precisa de cura A área que você precisa de transformação A área que você precisa de correção Deixe vir até Deus E você saberá que há profeta em tua vida Que há profeta em tua casa Deus te chama pra esse tempo Deus te chama pro ano de 2014 Onde você vai apresentar sacrifício Sacrifício vivo E é agradável a Deus Avisaram pra Namã E toca a comitiva Todo o exército Vamos lá Casa do profeta Agora vai Para pensar comigo Namã era um capitão de exército Aonde o cara chegava Ele era recebido com o tapete vermelho Com honra As portas se abriam As melhores mesas Ele chega na porta da casa de Eliseu E toca o interfone Eliseu está Olha o que diz a Bíblia No versículo 9 Namã veio com seus cavalos Com seu carro Parou na porta da casa de Eliseu Eliseu mandou um mensageiro É isso que a Bíblia está dizendo? Eliseu mandou um mensageiro Eliseu nem desceu Eliseu falou Só dá um recado pro cara Faz o seguinte Vai Lava-te sete vezes no Jordão A tua carne será curada E você vai ficar purificado Faz isso, tá? Faz isso, Namã Um mensageiro Para o capitão do exército da Síria É isso que você vai mandar? Esse era o sacrifício do sacrifício Meu irmão, entenda O que estava sendo proposto Para Namã Era um sacrifício como o de Esaú Vai e faz a tua parte Namã queria um sacrifício de Jacó Quem está entendendo fala aleluia Porque a Bíblia diz no versículo 11 Calma aí Namã se indignou muito E foi embora Virou as costas dizendo Ah não É isso que eu estou dizendo aqui comigo Ah O cara certamente vai sair Vai se colocar de pé Vai invocar o nome do Senhor Vai passar a mão sobre cada lugar E eu vou restaurar a lepra Ele achou que ia ser mágico Igual Jacó Ele achou que Eliseu ia sair Oh Deus de soberana graça Depois que eu passei pelo Eliseu Tudo mudou O Eliseu não queria glória para si Está entendendo Eliseu não foi lá fora Para que justamente Esse esoterismo do evangelho Não acontecesse com Eliseu Namã falou Ah não, achei que ia ser assim Que você ia sair aqui fora Ia fazer uma mágica Ia aclamar o Senhor Ia passar a mão na lepra E a lepra foi embora Que loucura é essa Aí glória a Deus Diga glória a Deus Glória a Deus Que sempre tem alguém que Abre os nossos olhos No meio da loucura No meio da pele suja Ele falou Calma aí Não são porventura Abana e farpar Rios de Damasco melhores Que as águas de Israel Sabe por que o Rio Jordão Era meio sujo Se você for a Israel Você vai ver até hoje Rio Jordão lá Não é um rio de águas claras não Águas turvas Um rio sujo Um rio sem status Sem glamour Pô como assim Vou mergulhar no Jordão Sete vezes A história é essa Que loucura é essa Não tem rios melhores Lá em Damasco Vai mergulhar nessa água suja Aí vai mandar só recado Eu não sou homem De ser mandado recado Ele está virado Os seus cérebros Falam pra ele assim Oh Versículo 13 Se o profeta te pedisse Alguma coisa grande Você não faria Aí matou né Se o profeta te pedisse Mata 250 bois Mata 350 cabritos Levanta uma festa Em holocausto Com 3 mil pessoas Ele faria Mas como ele pediu Uma coisa simples Ele achou que Deus Não estava nas coisas simples E eu quero te afirmar Que Deus está Nas coisas simples Deus está Nas coisas simples Deus está Nas coisas simples Deus está Nos votos simples Deus está Na busca simples É você e Deus Deus e você E Deus vai responder O teu clamor Não espere que os céus Se abram Que um profeta venha Que um anjo se manifeste Viva As coisas simples De Deus Senhor Onde está o Jordão Onde está o meu sacrifício Eu vou dar Sete mergulhos A ficha cai do cara Eu falo É verdade Então vamos para o Jordão Vai Ele desce e mergulha No Jordão Pensa na situação Meu irmão A plateia que ficou Ele vai lá E dá o primeiro mergulho Gostou do Não vê nada Levanta Mais leproso Do que nunca Segundo Mais lepra Do que nunca Terceiro Quarto Quinto Sexto mergulho Ele falou Meu Deus Estou ficando louco Eu vou dar o sétimo Vou mergulhar Até outra margem Vou sair correndo É o que ele deve ter pensado Mas no sétimo mergulho Porque sete é o número Da perfeição Da plenitude de Deus A Bíblia diz que no sétimo mergulho Versículo 14 Ele desceu E mergulhou no Jordão Sete vezes Conforme a palavra Do homem de Deus Preste atenção comigo A sua carne Ficou como a carne De um menino E ele foi Purificado O que isso tem a ver comigo Será que eu tenho que ir Para o Rio Tietê Pastor Misericórdia Cada sétimo mergulho Você vai ir lá com um sofá Com uma pet Com uma TV 24 polegas Não Não há nada No teu físico Que você possa fazer Que traz cura Para a tua lepra Você não precisa Fazer penitências Na tua carne Você não precisa Carregar uma cruz Nas suas costas Você não precisa Se auto-chibatar Você não precisa Ajoelhar no milho Você não precisa Torcer pro Corinto Você não precisa Fazer nada Que te traga sofrimento Me empolguei Desculpa Você Tem nível de sofrimento Você não precisa Fazer nada Que traga sofrimento Pro teu corpo Pro teu próprio corpo Você precisa Encontrar aquele Que já se levantou Como sacrifício Pra tua vida Um encontro Com aquele Que se tornou Sacrifício Por ti Porque agora Eu quero terminar Dizendo a você Meu irmão O que o próprio Deus fez Em Gênesis 3 Versículo 21 Ao ver o pecado Do cordeiro Do cordeiro Do cordeiro Mas esse cordeiro Não tem mancha Esse cordeiro Não tem mácula E um real encontro Com esse cordeiro Muda a minha vida Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 Pense em você Pense em você mesmo Decomposição O leproso Tinha uma ordenança O leproso Não podia Estar em convívios Sociais O leproso Tinha que ficar À margem Da sociedade Então pro leproso Entrar num convívio Social Ele estava infringindo Uma lei Ele corria o risco De ser penalizado Você está entendendo O que eu estou dizendo aí? Só que o leproso Ao ver Jesus Jesus Sorria Muito bem Ele fica numa Sinuca de bico Ele fica entre dois caminhos Ou eu infrinde a lei E vou até Jesus Porque ele pode me curar Ou eu permaneço aqui Na minha lepra Mas ele vem correndo Até Jesus E a Bíblia diz Que ele chega Diante de Jesus Não assim Jesus Por que eu tenho lepra? Me cure agora Jesus dá sua mão aqui Me cura agora Em nome de Jesus Que é você mesmo Não A primeira coisa Que o leproso faz Ao ver Jesus Ele se prostra E adora E adora E adora Obrigado Newton Esse nosso Jesus Está solteiro Viu? Qualquer coisa Venham Falar comigo Uma promoção Né Newton? Ele se prostra Ele se prostra Para adorar Checa bastoreche Bicata bastoreche Eu quero que você entenda Que no momento Que ele adora A importância Não era A cura Da lepra A importância Que ele tinha Encontrado Jesus Cristo Ele tinha encontrado Aqueles que todos Esperavam Há anos Aquele que viria Para salvar Aquele que viria Para redimir Aquele que viria Para resgatar Não era mais importante Só a cura Eu estava diante Do Messias Eu preciso adorá-lo Agora Publicamente Todos veriam Que eu tenho lepra Todos veriam A minha falha Mas eu estou aqui Te adorando Eu estou prostrado Aos teus pés Eu estou adorando O teu nome Eu estou adorando Independente daquilo Que o Senhor faça Deus Na verdade Eu vou te adorar Antes da cura Para que seja melhor Ainda Ele começa A adorar Jesus Cristo E ele diz Uma coisa Preste atenção Comigo Senhor Versículo 12 Se O Senhor Quiser Você parou Prestar atenção Na pergunta Se O Senhor Quiser O Senhor Pode me limpar Ele não estava Demandando nada De Jesus Cristo Ele não estava Falando Deus me cura agora Deus te dou Uma semana Deus uma semana Se a cura não chegar Eu nunca mais Falo de evangelho Deus vou fazer um jejum Que na verdade É uma greve de fome Pai Eu não como Enquanto eu não casar Oh Está emagrecendo Tadinho E vai Ele chega Diante de Deus Deus Eu vim diante De Ti agora Porque estou sendo Como Esaú O meu sacrifício Foi tornar Pública a minha lepra Eu tenho Grande lepra Todos veem Que eu sou leproso Mas eu estou Diante daquele Que pode mudar A minha história Eu estou Diante daquele Que pode mudar O meu destino Deus te pede Para que o ano De 2014 Você comece De joelhos Em sua presença De joelhos Em tua Em tua Em tua Adoração De joelhos Diante daquele Que pode mudar O teu destino Que pode mudar A tua história Ele vai mudar A forma leprosa Com que você faz Negócios Ele vai mandar A forma leprosa Com que você se relaciona Ele vai mudar A forma leprosa Do teu linguajar Ele vai te limpar Rostecatabastorei Oh Quem sabe o que acontece Pode aplaudir o Senhor Checa Estabastorei Oh Torababastou Estes Senhor Se o Senhor quiser Me limpa agora Se o Senhor quiser Me limpa agora Se o Senhor quiser Me limpa agora Esse tem que ser O teu clamor Mais profundo Você conhece Quais são os seus defeitos Você sabe Aonde a tua pele Está enferma Você sabe o que te afasta Da presença de Deus Senhor Se o Senhor quiser Me limpa agora Se o Senhor quiser Me limpa agora Se o Senhor quiser Me limpa agora Oh E sabe o que acontece Tecabastosh Rikatababastoresh Versículo 13 Jesus Estendendo A mão Tocou-lhe Fale comigo Tocou-lhe Irmão Há quantos Anos Porque a Bíblia Não especifica Quanto tempo Esse cara Tinha lepra Há quantos Anos Alguém Não encostava Nesse homem Porque a primeira Lei Para o leproso É que ele não Podia tocar E nem ser tocado Jesus Quis falar Você sacrificou Por mim Agora eu vou Me sacrificar Por você Eu te toco Na frente De todo mundo Todo mundo diz Que não pode Encostar No leproso Eu encosto em você É a minha pele Em cima da tua pele Cabastoreche É a perfeição Da minha pele Em cima da doença Da tua pele É a tua limitação Perto da minha Impossibilidade De ter Cabastoreche O meu poder De fazer impossíveis O meu poder De tornar impossibilidades Possibilidades Eu te toco 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 Porque a tua adoração Tocou Os céus Eu te toco Eu te toco Que a nossa adoração Que a nossa fé Que a nossa segurança Que o nosso clamor Sejam suficientes Para que o braço de Deus Se estenda Para tocar Eu vejo o braço de Deus Se estendendo Para tocar Teu casamento Eu vejo o braço de Deus Se estendendo Para tocar As tuas filanças Eu vejo o braço de Deus Se estendendo Para tocar Teu ministério Ser tocado Por Deus Ser tocado Por Deus Oh Charabastoreche Oh Rababastosh Na hora do toque O calor do corpo De Jesus Cristo O calor das mãos De Jesus Cristo O que havia de vida Em Jesus Cristo Foi transferido Para aquele homem Um toque do alto Muda a minha história Um toque do alto Muda a minha circunstância Eu não sei se você sente No espírito Que a atmosfera Desta casa Está mudando agora O braço do Senhor Está vindo Sobre esta casa A mão estendida De Deus Vem para tocar Senhor A tua destra Estendeu-se Sobre mim A tua mão Estendeu-se Sobre mim Tirou Os meus pés Da lama E firmou Os meus pés Sobre a rocha A mão de Deus A mão de Deus Está aqui Para te tocar Agora 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 Ser tocado Por Deus Ser tocado Por Deus Sinta o peso Da mão Do teu Senhor Sobre ti Sinta agora Sinta agora Sinta agora Sinta agora Sinta agora Não mais lepra Não mais doença Na pele Não mais peles De animais Mas o toque Divino Vem sobre ti Agora Teu andar Será diferente Teu falar Será diferente Teu agir Será diferente Há uma mão Te tocando Aí agora Feche seus olhos Imagine a mão de Deus Tocando as tuas finanças Imagina a mão de Deus Sobre os teus bens Imagina a mão de Deus Sobre os teus filhos Imagina a mão de Deus Sobre a tua vida Eu vejo um braço Do Senhor Vindo sobre a tua história O braço do Senhor Vindo sobre a tua vida Oh Charabastos Ricas Tarabastores Oh É o braço do Senhor Que vai fazer mudança É o braço do Senhor Que vai fazer mudança Chorababastos Xecatarababastores Recatarababastores Recastarabastores Oh Glória do Espírito de Deus Vem sobre esta casa Senhor Se o Senhor quiser O Senhor pode me limpar Se o Senhor quiser O Senhor pode me limpar Cheio Charabababastos Chorabareca Charababastores Vem cá Charababastores Aí esse homem está lá Leproso Abre os seus olhos Com dificuldades Expos publicamente Suas feridas Mas publicamente Uma mão veio E para uma pergunta Ele recebe uma resposta Senhor Se o Senhor quiser Se o Senhor pode me curar A Bíblia diz No versículo 13 Que Jesus estendendo a mão O tocou E disse Eu quero Charababastos Eu quero Eu quero Eu quero Seja limpo Eu quero Eu quero Seja limpo E logo A lepra Desapareceu Dele Meu irmão Entendo o que está acontecendo aqui O eu quero de Jesus Cristo Em outras palavras É Ele dizendo Eu estava esperando Por esse momento Eu estava esperando Você chegar a essa consciência De que precisava Da minha ajuda Eu estava esperando Você chegar diante de mim Eu estava esperando Esse pedido Eu quero Eu sempre quis Ser limpo Charabababastos Vem castarababarecas Tostes O que era lepra Sobre a tua história Não trará mais acusação Deus Quer Te limpar Deus Vai Te limpar Jesus Cristo É o Cordeiro Pelas vestes Dele Nós andamos agora Ele é o sacrifício Perfeito O que você precisa trazer Diante de Deus agora Feche seus olhos Talvez fisicamente Você precise trazer algo No altar Hoje Algo que represente A tua lepra Eu vou deixar E eu vou deixar Você fazer isso Vou deixar sim Eu quero que você Publicamente Venha pedir Que Deus te limpe Deus vai te limpar Talvez é um vício Que você adquiriu Talvez é um produto Que não deveria Estar nas tuas mãos Talvez é um preservativo Que está aí na tua carteira Sendo você um cara solteiro Não sei Sai do teu lugar E vem entregar Aqui no altar Todos os olhos Estão fechados Eu não ia fazer isso Mas o Espírito Mediu para fazer E quando você vier Você vai ouvir O eu quero de Jesus Cristo Eu quero te curar Eu quero te limpar Eu quero Eu quero Joga aqui no altar Eu não sei o que é Joga aqui no altar Eles vão trazer Um gasofiláceo Algum saco Algum lixo Mas coloque Você tem que colocar aqui É alguma coisa física Que você tem que colocar Pode colocar aqui É isso mesmo Tem uma lata de lixo aqui Obrigado Boris Traz Deposita aqui Deixa aí Pode jogar E ninguém vai ver O que você está jogando Acaba com essa lepra Publicamente Acaba publicamente Com essa lepra Pode acabar Eu quero Diz o Senhor Ser limpo Eu quero Diz o Senhor Seja limpo então Seja limpo então Seja limpo então Seja limpo então Não Deus toca tua pele Espírito de Deus Espírito de vida Vem Eu sei que tem mais pessoas Que vão vir Pode vir Pode vir Pode vir Que eu sei que você está aí Venha Venha publicamente Venha 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 em nome de Jesus Cristo Venha em nome de Jesus Cristo Venha Cheira Papazô Aleluia Aleluia Seja limpo Seja limpo Seja limpo Eu vou te dar mais uma oportunidade E eu vou orar por essas pessoas Que estão aqui embaixo Saia do teu lugar e venha Saia do teu lugar e venha Tenha vergonha Se você tem alguma coisa pra lançar Lança no lixo ali Lança nos lixos aqui Se você tem alguma coisa pra lançar Lança nos lixos aqui Lança nos lixos aqui Porque é o Espírito que está agindo agora É o Espírito que está agindo agora Ninguém vai te julgar mais Aleluia 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 Pode lançar Charabastro Isso 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 Há um rapaz aqui que usa um relógio há dois anos E não é teu Você pegou e não devolveu Você ainda não veio aqui E esse relógio está no teu braço Agora Seja corajoso o suficiente Levando o teu lugar e vem Charababastro Se você tem coisas pra trazer Vem aqui na frente Joga aqui na frente Depois você ajoelha O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar Escuta o Senhor te dizendo Se limpo Se limpo Se limpo Se limpo Se limpo agora Se limpo agora Se limpo agora Chorra pra passos Seis, três, dois Aleluia Sabe Deus me mostra? Pessoas que enquanto esse momento tá acontecendo aqui Você vai começar a pegar teu telefone e apagar nomes aí da agenda que não deveriam mais tá aí Pode fazer isso agora Você sabe o que eu tô dizendo, você sabe quais são as pessoas Se você tá ajoelhado aqui, levante suas duas mãos pro alto Na verdade toda igreja, levante suas duas mãos pro alto Vamos fazer isso junto com esses irmãos aqui Você vai sentir algo se quebrando da sua vida aí Repete comigo, mas com autoridade, tá? Repete comigo Nesta hora Nesta hora Na autoridade Na autoridade No nome de Jesus Cristo No nome de Jesus Cristo Eu me revisto Eu me revisto De seu sangue De seu sangue Pra declarar Pra declarar Que tudo aquilo Que tudo aquilo Que trazia lepra Que trazia lepra Sobre a minha vida Sobre a minha vida Nesta hora Nesta hora Eu declaro Eu declaro Fora 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 Adore 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 Feche seus olhos, todos vocês aí, pode ficar em pé no seu lugar, feche seus olhos Que Deus comece a falar contigo de forma mais profunda agora Se Deus te chamou pra essa correção É porque Ele tem derramar pra tua vida É porque Ele quer te oferecer coisas a longo prazo E esse será um ano de tamanho derramar sobre a tua vida Tamanho derramar sobre a tua vida E Deus tem visto o teu posicionamento Deus sabe o quão difícil é se posicionar E Deus vai te honrar pelo teu posicionamento Você sabe o que eu estou falando contigo Deus vai te honrar pelo teu posicionamento, filha Eu sei o quão difícil é se posicionar Eu sei quantas ofertas o mundo te traz Eu sei quantas ofertas suas emoções te traem Mas Deus sabe o teu posicionamento Eu vou cuidar de ti Eu vou cuidar do teu filho Eu vou cuidar da tua casa Eu vou cuidar das tuas finanças Eu vou cuidar das tuas emoções A Bíblia diz que quando Deus traz algo Existe festa na raial dos justos E nós vamos festejar porque o Cordeiro de Deus veio Antes disso Eu quero falar com você que nos visita Talvez você esteja nessa igreja pela primeira vez E você quer entregar tua vida pra Jesus Cristo Aonde você estiver, principalmente se você é visitante Se você quer entregar tua vida pra Jesus Cristo Começar teu ano de forma totalmente diferente Levante uma de suas mãos Eu quero orar por você agora Agora Levante sua mão bem alta Entrega tua vida pra Jesus Cristo Aleluia 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 Eu posso ver tua mão levantada aí Nos quatro cantos desta casa Lá atrás na galeria Aleluia Aleluia Repete uma oração comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Nesta noite Nesta noite Eu entrego a minha vida em tuas mãos Eu entrego a minha vida em tuas mãos E declaro E declaro Que Jesus Cristo Que Jesus Cristo É o meu único Senhor É o meu único Senhor É o meu Salvador É o meu Salvador Escreve o meu nome Escreve o meu nome No livro da vida No livro da vida E me dá a vida eterna E me dá a vida eterna Porque eu creio em ti Porque eu creio em ti Pai, eu oro por essas mãos estendidas Pessoas que fazem um novo compromisso contigo Senhor, que benção é crer num Deus que salva Que restaura, que liberta, que cura E que é Senhor de nossas vidas Por isso que este seja um ano diferente Um ano de salvação sobre esses lares Pai, eu abençoo essas mãos estendidas Que a semente não volte vazia Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Amém E amém Aplauda o Senhor, igreja Glória a Deus Se você fez essa oração Deixa o seu nome numa dessas pranchetas A gente quer poder acompanhar a tua história Te explicar o que você fez hoje Que Deus te abençoe muito Em nome de Jesus Cristo Dê um abraço a uma pessoa Que você viu fazendo essa oração Enquanto a gente aplaude o Senhor, igreja Nós vamos terminar esse culto Pode permanecer onde vocês estiverem mesmo No princípio lugar não Nós já vamos terminar o culto Pode ficar onde vocês estão mesmo Essa é uma mensagem que vai continuar No teu coração Deus vai mostrar na tua vida Onde são indícios de que a lepra está começando Você vai estirpar Eu não quero esse tipo de comportamento Eu não quero fácil acesso a bênçãos Eu quero intimidade Eu quero sacrifício Eu quero viver com Deus Porque essa é a melhor coisa que existe Para a minha vida E quando você começar a fazer isso Você vai viver o que significa A festa no arraial dos justos E nós vamos ensaiar aqui Eu vou contar até três Você vai dar um brado de vitória Que representa a festa Não para que eu escute Mas para que nas regiões celestiais No céu e no inferno Se escute o teu brado de vitória Usa a tua boca como trombeta agora E declara sobre a tua própria vida Você está preparado? Você está preparado? Eu vou contar até três Você vai dar um brado de vitória Como você nunca deu Você vai levantar suas mãos Você vai dar um brado de vitória ao Senhor Isso vai representar o fim da tua lepra O fim da doença da tua pele espiritual E o início de uma vida saudável com Deus Se prepara Pensa em tudo que te oprimia Um Pensa em todos os ataques do inimigo Que te tentavam trazer lé pra dois Pensa no poder de Deus Pensa na autoridade de Deus Que é muito maior do que o inimigo Três Dê um brado de vitória Tudo bem Tudo bem, tudo bem Pro ensaio tá bom, tá? Pro ensaio tá bom Vamos só adicionar mais uma coisa aí Tá comigo em nome de Jesus? Você vai levantar suas mãos Você vai dar um brado de vitória Mas é proibido ficar com teu pé parado no chão Tudo bem? Você vai saltar na presença de Deus aí E nós vamos esmagar a cabeça do inimigo Porque o Deus de paz esmagará Satanás sobre os pés Pensa na tua lepra morrendo aí nos teus pés Se prepara Se prepara Toma autoridade sobre a tua história 1 Toma autoridade sobre a tua vida 2 Levante suas mãos Toma autoridade sobre a tua lepra 3 Dê um brado de vitória Você é cheio, 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 cheio A festa no arraial do justo Que o amor de Deus Pai Que a graça de Jesus Cristo Filho Que a unção do Espírito de Deus Estejam sobre a tua vida Como servo do Senhor Eu te abençoo 2014 De vitória Pai na paz do Senhor Toma teu lugar Na minha vida Toma teu lugar Na minha família Toma teu lugar Rei da glória Reina Toma teu lugar Na minha vida Toma teu lugar